Quando eles me deram o diagnóstico, eu estava na sala dos médicos. Eu entro no quarto, ela está sentada na cama e diz para mim, mãe, está tudo bem comigo? Quando que a gente vai para casa? Aquilo me doeu, porque eu sabia o que ela ia passar, porque já tinham me dito como que ia ser o tratamento, e eu olhei para ela, eu não queria chorar, e eu olhei para ela e disse, filha, a gente vai ter que ficar mais um pouquinho aqui. Eu dentro de mim ia dizer, eu não acredito que a minha filha está com câncer, eu pensava porque os primeiros dias eu não conseguia pronunciar a palavra câncer. A menina que quer ser bailarina, alegre e cheia de vida, de repente mudou o comportamento. Junto vieram a febre alta, as manchas e dores no corpo. Os tratamentos para doenças comuns com sintomas parecidos não faziam efeito, até que um exame de sangue determinou que a Camille deixasse a cidade do Chuí, na fronteira Uruguai, para um intenso tratamento, no Instituto do Câncer Infantil, no Hospital de Clínicas da capital. A Camille teve muito intercorrência. A Camille teve dois ambicentes, ela pegou uma bactéria devido ao tratamento, e essa bactéria ela parou de respirar, ela teve quase dois meses entubada. Ela passou por várias cirurgias para tentar adrenar as infecções. Mesmo ela não conseguindo caminhar e ela fazendo aquele monte de quimioterapia, ela sempre se esforçou e dizia, tem que fazer mãe, eu vou aguentar. E foi quando ela começou a melhorar, a melhorar e melhorar. E ela fez três exames e os três veio que ela não tem mais doença na medula. O que te dava força? Jesus. Tu rezava bastante? Ela se emociona. A Camille ainda faz quimioterapia de manutenção com comprimidos que toma em casa e fisioterapia. A vitória dela contra a leucemia é a mesma da maioria das crianças com câncer, que começam o tratamento cedo em centros de referência de oncologia. Ela consegue ter de 70% a 80% de chance de cura na maioria das doenças quando diagnosticadas precocemente. E também a criança tem essa tendência a responder bem ao tratamento. As doses dos protocolos pediatros são doses bem intensas de quimioterapia, mas que eles conseguem se sair bem dessas intercorrências e ter essa chance de cura. As pesquisas, entendendo a genética dos tumores e a diferença para células normais, têm garantido avanços em terapias-alvo com menos efeitos colaterais. Se avança muito rápido na descoberta de novos medicamentos e a gente vai ter nos próximos anos aí a chegada de muita coisa legal, eficaz e com baixo efeito colateral, que com certeza vai aumentar as chances de cura dos pacientes. E claro que quanto mais cedo a gente descobrir, mais esses remédios vão funcionar. Nosso grande desafio é conseguir fazer campanhas para que exista uma capacitação dos agentes de saúde e uma consciência da comunidade para que o paciente seja levado logo para atendimento. O diagnóstico precoce e a força de viver deram um Natal diferente para a família da Camille e não faltou um presente especial. Um vestido longo e uma sapatilha de balé. Não briga, tem ameba, só a bailarina que não tem.